E aí, eu tenho que pegar a bichinha, eu tenho que pegar a bichinha, eu tenho que pegar a bichinha. Eu tenho que pegar a bichinha, eu tenho que pegar a bichinha. Eu tenho que pegar a bichinha, eu tenho que pegar a bichinha, eu tenho que pegar a bichinha. Eu tenho que pegar a bichinha, eu tenho que pegar a bichinha. O que você acha que é um governo que é um governo? Sim, preocupada com os que oferecem. E aí. E aí. Segura a gente. Doce também. Doce também. Tem a questão de atender a ele? Amém. Não, não tem nada. Eu não vou usar o senhor. Tem a questão de problema? Proveço é um trabalho. A CIDADE NO BRASIL 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 Sim, sim, sim. 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 Sim, sim.